Seguimos com a história de vida de uma mulher de 89 anos. Maria Teresa entregou a vida a Deus, foi freira, até o amor lhe trocar as voltas da fé. Maria Teresa Barbosa é uma mulher na flor dos seus 89 anos, cheia de vida. Saiu da Ilha da Madeira com 17 anos, com o intuito de se tornar freira, e assim foi. Quis o destino que fosse parar a África, onde ficou por mais de 20 anos. Da maneira como entrou na vida cristã, também sem razão aparente decidiu sair. E depois do 25 de Abril, decidiu abrir as portas também para o amor. Hoje, aos 89 anos, está viúva. E o seu maior sonho é voltar para a África, onde tenciona ser acolhida e por lá ficar, até ao fim dos seus dias. Bem-vinda, Maria Teresa. Que bonita que é. Muito obrigada. Como é que se sente? Eu sinto-me muito bem. Muito bem. Nós também, com a sua presença. Muito obrigada. E ansiosos para conhecer aqui um bocadinho desta sua história, tão rica. Eu via aquele homem, mas nunca na minha vida pensei que o Londrina seria o meu marido. Pois. Ser freira, antigamente, não é brincadeira nenhuma. É uma coisa muito complicada. Mas teve que abdicar depois. O voto de pobreza era o voto de pobreza. Claro. O que é isso do voto de pobreza, Teresa? Olha, viajava. Eu não sequer sabia o que era a cor do dinheiro. Porque foi para Moçambique, não levava um toste no bolso. E fomos num super costelete, que era um avião antigo, isso que regia em todo o... Que medo. Mas não, eu rio imenso e usei imenso.